Alegria, meu! Pronto! Com brilho de cristal! É assim! O seu olhar! Betinha, quadradinho do céu! Quadradinho do céu! O doce é tipo um brownie branco! É o blondie, né? Que eles falam! Porque brownie é marrom! Na verdade, é brown, é marrom, né? Brownie é um doce à base de chocolate! Mas existe chocolate branco! E chocolate ao leite! Então, esse não é... Esse é tipo... É tipo um brownie! Mas a gente... Eu batizei de quadradinhos do céu! Porque dia dos pais está aí! Eu achei o nome tão fofo! E a gente tem que dar uma coisa fofa para os nossos papais fofos! Exatamente! E assim... E de óculos fica mais bonito! Vou te confessar! Os ingredientes, minha amiga! Para a massa, você vai precisar de 200 gramas de chocolate branco... 100 gramas de manteiga ou margarina de uso culinário sem sal... 2 ovos inteiros... 1 xícara de chá de açúcar... 3 quartos de xícara de chá de farinha de trigo, equivalente a 100 gramas... E chocolate picado é opcional! O creme... Feito com uma lata de leite condensado... 1 xícara de chá de leite... 2 colheres de sopa de farinha de trigo... 1 colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal... 2 colheres de sopa de leite em pó... Finalizando com uma caixa de creme de leite... Pronto, minha querida! Pronto! O chocolate a gente já derreteu para a gente ganhar tempo... Ou você vai derreter em banho-maria ou no micro-ondas, assim como você preferir... Certo? E eu já vou colocar... Opa, desculpa! A manteiga ou a margarina... Sem sal, tá, Rê? E já vou aproveitar o próprio calor do bowl para ela derreter, ó! Tá! E aí, eu vou, assim, misturando, aproveitando o calor que fica no recipiente... Porque, Rê, nós vamos acrescentar aqui depois os ovos. Se eu acrescentar os ovos na temperatura que está aqui, ele vai cozinhar. Então, eu vou só mexer até ele derreter... Todinho... Chegar na temperatura que você quer. Isso! E eu vou colocar... Eu vou dar andamento aqui ao creme, tá? Tá! Só porque eu quero que ele pegue o calor... Aqui, por causa do ar-condicionado... Já está... Chegando, ó! Chegando, ó! Está vendo que ainda a gente tem uns gruminhos de... Dá para ver, sim! Aqui, eu estou usando a margarina, 70% lipídios... Tá certo? Se você vai comercializar, não vai mudar a consistência nem sabor. Mas mudou o preço. Muda o preço. Tá? Agora, se você vai fazer para a sua família... Aí você põe a manteiga, né? Tá vendo? Tô! Ele deu uma esfriadinha... Por conta do choque que recebeu da margarina... E agora ele está todinho se derretendo. E ele vai se chegar aqui... Enquanto isso... Aqui! Eu vou pôr o leite condensado... Vou fazer um creme. Tá! Esse creme, você pode usar para recheios, para cobertura... Para fazer um doce de copinho, monoporções... Enfim... Guarda essa receitinha aqui, que é super tranquila... É um leite... É um... Leite condensado de colher. Uau! Tá? A farinha... O... Leite em pó... Eu vou misturar aqui, ó... Porque... Aquela coisa que eu sempre ensino... Se você põe o leite aqui... O... A farinha, ela não vai... Misturar com... Com o direitinho... E vai ficar... Ai, eu mostrei para você... E não mostrei para o trá... Tá? É mais fácil de você dissolver... Tá! Seja amido de milho... Eu sempre prefiro usar a farinha... Não sei se você já percebeu que todos os cremes que eu faço... Eu prefiro a farinha... Porque você pode congelar... Tá? Perfeito! Porque eu quero que ele chegue no ponto rápido... Eu vou deixar o creme de leite por último... Tá? O que você colocou aí? O leite... O leite... E a manteiga? Aqui nós temos a manteiga, o leite e o leite condensado... E por último... E a farinha, né? Eu falei farinha? Sim! E o leite em pó... Isso! Então vamos pela ordem... Leite condensado, farinha, leite em pó e o leite integral... E a manteiga? E a manteiga... Muito bem! Tô aqui como aluna, minha filha! Tá, meu bem! Sempre fui boa aluna! Tá, meu bem! Tá prestando atenção! Sempre! Então aqui nós vamos trazer pra cá e vamos... Aquecer! Aquecer até ele virar... Opa! É a luva! Uma pena! É a luva, ela não deixa eu... Uma luva, foi uma luva! E aí a gente já tem ele pronto, viu, Rê? Ah, tá! A gente já tem ele... Muito esperta que é! Ela não vai pedir pra Regina estragar o creme, ela já trouxe o pronto! Não, eu não vou... Você não gosta, não se dá bem, ou você gosta? Mas, gente, olha só! Vem, então vai lá! Você não gosta... Você não se dá bem! Eu me dou muito bem, sim! É que eu não tenho jeito! Olha, você vê como que é a intimidade, né? Ah, mas também casa! É igual ontem eu e a Feldman, nossa, se deixasse... Eu senti até as oito conversando... Ai, gente... Você não se dá bem! Você vê nada de quando a gente não tem jeito pra coisa, não tem... Não, não é... Bom, eu me expressei mal... Não, você foi ótima! Você foi ótima! Você não se dá bem! Aí é a mesma coisa que você fala assim, Elizabeth... Termina o programa pra mim! Ah, você termina! Eu falo pra caramba! Termina! Ah, mas vai ser sorte de principiante, Rê! Ah, é! Mas então, amiguinha... O ano que você tem de jornalismo, de televisão... Fala, amor! Não, mas a quinta é só deixar que vai... Chegar no ponto! Vai chegar no ponto! Vamos evitar constrangimento! Então... Eu tô batendo porque... Eu não vou jogar aqui porque não vai facilitar a minha vida! Então eu quero que facilite a minha vida! Certo! Eu venho aqui... Cadê? Ah, o fuê tá aqui, filhota! Vem com açúcar... Tá? A ordem vai depender da sua prática! Sim? Você se dá... Tem aqui... Tá acostumada... Quer que eu tire os potinhos, amiga? Por favor! Eu tô meio atrapalhadinha com eles! É! Tem gente que gosta, tem gente que não gosta! Ai, eu sou chata! Cada um tem um jeito! Cada um tem um jeito de trabalhar, né? Ó, já misturei aqui, sem muito segredo! Aí, eu evito colocar os ovos, mesmo que eu sei que já esfriou, eu evito, pra não cozinhar! E não estragar a sua receita! Ó, devagarzinho! Ai, esses ovos lindos! Lindos mesmo! Que eu comprei, maravilhosos! Olha! Bem amarelinho, você vai fazer um creme... Caipira? Não, de granja, normal! Normal! Mas é fresquinho! Eu compro sempre dele! Eu não conheço o moço dos ovos, então... Eu compro sempre dele, mas a gente não é amante! Não se conhece! Senão vai pensar, ela tá falando, tá fazendo propaganda! Não, a gente fala... É que eu falo assim, a vida já tá tão complicada, Rê! Vamos ver as coisas boas que tem nas pessoas, não os defeitos delas! E as pessoas só criticam, só falam mal, só assistem pra ver o defeito! Não, olha a coisa linda, essa cor aqui! Aqui, isso daqui é daqui! Bom, tá feito! Olha quanto segredo! Nenhum! Que tem de segredo aqui! Tá feito! Tá feito! Tá? Aqui, se você quiser colocar gotas de chocolate ao leite... Você colocou como opcional! É, ao leite! Eu vou pôr o branco, tá? Eu untei bem... Cadê? Eu acho que eu levei... Deixa eu pegar aqui! Eu untei, eu pus o desmoldante! Não tem desmoldante? Manteiga ou margarina e farinha! Qual o tamanho da forma, Betinha? Dezoito! Aqui eu tô usando o retangular, mas eu assei numa quadrada que eu vou mostrar! Dezoito! Pra ele não ficar nem baixo e nem muito alto! Olha que massa mais maravilhosa! É mesmo! E se você tiver um palito de churrasco, que eu esqueci o meu lá dentro, fica mais fácil de você espalhar essa massa! Você põe um palitinho e vai... Fica muito mais fácil, tranquilo! Tá? Eu passei numa maior, eu fiz duas receitas, que tá ali, mas a altura vai ficar a mesma! Certo? Certo! Ah, eu quero oleagenosas! Bota oleagenosas! Eu tenho aqui os pedaços de chocolate! Chocolate, tá? Não é cobertura! Tá! Eu vou dar uma dica! Por favor! Chocolate é chocolate! Cobertura fracionada, sabor, chocolate amargo ao leite... É outra coisa! Não existe chocolate nobre! Chocolate! Chocolate é a base de cacau, manteiga de cacau! Tá? Porque fica aquela... Ai, é chocolate do bom! É chocolate! Tá? Como que é o forno, Betinha? 180 graus... Pré-aquecido? 20 minutos, não pode assar muito, porque senão ele vai virar um biscoito! E eu quero ele douradinho por cima, tá? Aí, agora falando sério, a cobertura, o creme engrossou, tá pronto? Tá pronto! Tá! Você quer que eu termine pra colocar o... Eu acho que não vai dar tempo, Betinha! Então tá! Não é? Temos aqui um assado... Ó! Ele até assou demais! Se eu quiser, eu posso assar de menos! Tá bom! Deixa eu ver! Já! Tem que bater! Pronto! Tuf! Esse, eu coloquei papel manteiga por baixo, se você quiser! Tá? E eu vou trabalhar com o creme frio! Frio! Tá aqui, ó! E o brownie frio! Você quem sabe? Se você quiser, pôr ele agora no micro-ondas pra ele dar uns 30 segundinhos, pra ele ficar... Gostoso! Ele vai derreter o chocolate, senão você vai comer ele mais cremosinho! Aqui, deixa eu mostrar pro trato... Ele vai ficar assim depois de frio, ó! Tá? Tá! Eu consigo colocar numa manga de confeitar! Perfeito! Tá? É opcional! Se você não quiser, você pode pôr também uma calda! Calda, deixa eu colocar aqui! Ó! Quando você tira do forno, ele parece que tá cru, mas não! É por causa do chocolate! Tá bom! Tá? Olha que fofo! Aí aqui a gente corta! Ah, até que eu tô boa na medida! Tá ótimo! Vai dar certinho! Certinho! Cheiroso, né? Muito cheiroso! Cheiroso! Muito saboroso, viu? Muito saboroso mesmo! Se você não quiser fazer do jeito que eu vou colocar o creme, você já pode pegar e embrulhar, ó! Ah, tá bom! Ó! Tá pronto! Tá? Graça! Aqui a gente ou pode virar, ó, desvirar, aí é a gosto do cliente! E aqui a gente vem, ó, vamos levar uma vez pra fazer isso? Você quer fazer? Pode fazer! Não quer? Vai, jeitosa! Vai, jeitosinha! Não, não é! Jeitosa! Ai, que delícia! Que delícia! Que é uma coisa de louco! Aí, que delícia, Rê! Pronto! Matou o bicho! Vai! Tome! Ó, cadê o louco? Aí, Rê, olha aqui! Ai, Betinha! Nós temos umas toalhinhas rendadas! Ai, deu um charme! A vermelha ficou uma graça! Ó! Aí você pode vir servir assim! Você faz uma mesa de doce, assim! Uma mesinha, que são foods, que você, Finges, que você vai, é... Tom, põe um chazinho, bater um papinho com o teu papai, ó! Ah, uma graça! Pronto! E põe um pedacinho de... De uma castanha, uma nozes... De castanha, uma nozes, pronto, ó! Faz uma graça, um café quentinho... E um bom papo? Porque ele vai... O café vai misturar com o gosto do leite que tem... Ai, tem café quentinho! Pronto! Se você quiser... Que eu vou fazer um mexa antes de ir pra mesa... Se você quiser esquentar algum no micro-ondas pra derreter o chocolate, ficar à vontade! Tá bom! Minha querida, parabéns! Muito obrigada! Obrigada pelas risadas, pela animação! Nos encontramos na mesa! Vai estar uma mesa só das meninas! Vai estar uma mesa só das meninas! Até daqui a pouco! Opa! Opa! Ó, que mesa linda! Cheguemos! Meu Deus, o céu só é a mesa das meninas! É pra comer de verdade! Eu também tô testando, mana! Pra comer... Égua! Bonitinha! Pra comer de verdade! É o sonho dela, Betinha, você tá aqui conosco! Eu vou lá de Belém pra isso! Meio fina vida! Ai, que linda! Que legal! Seja muito bem-vinda, né, servida? E desfrute! E desfrute! Aqui é pra gente participar! É pra comer! Por que que tem dois? Porque um é quente e outro é frio! Qual que é o quentinho? Esse é o quentinho? É! Ai, a textura! O das meninas também tá quentinho? Acho que sim! Acho que não sei! Acho que não sei! Quente! Eu não vou falar o que eu não sei! Quente é um bafo! É! Gosto da temperatura ambiente, mas tá maravilhoso! Vamos ver! Tá quente! O seu tá quentinho? Bete do céu! Eu sou verdadeira, hein, Bete? Olha, mulher! Mas na temperatura ambiente também é bom! Você quer experimentar esse? Você que montou esse! Esse tá frio! Aí o quentinho tá uma delícia! Vamos ver com o creminho! Gostoso, né? De todas elas, tem creme? Tem! Bom, né? O creme é gostoso também, né? Nossa! Doe! Você gostou, mano? Uma delícia! Eu amo doce! Sabia que lá em Belém, Manaus, a maioria das pessoas come o doce primeiro? Claro, não é todo mundo, né? Eu como sempre o doce primeiro! Eu venho a algum lugar, eu peço um pudim, peço um chocolate, aí eu como e depois janto! Ah, é? O meu boy fala, minha, você é doida! Fala, mas é sobre isso! Posso fazer o... Quando canta parabéns, come o bolo? Na hora? Sim! Porque eu tenho uma memória de quando eu era criança que cantava parabéns e não partia o bolo! Não sei se eu sonhei, eu sempre tive essa memória, aí eu fui pra lá e alguém falou, não, corta o bolo e muito tempo e leva pra casa! Eu tô comendo essas coisas! Aqui eu vou te falar, aqui você faz, você come, você se diverte, aprende e faz sucesso! Igual a Betinha tá fazendo aqui! Receita gostosa pra qualquer ocasião, seja agora num chá da tarde ou com uma sobremesa! Te garanto que está extremamente saboroso! Temperatura ambiente, quentinho, com creme, sem creme, de qualquer maneira, sim, fica extremamente saboroso! E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço, mais um pedaço! Ai, que delícia! Que derrete na boca, Betinha! E a Betinha ganhou três corações! Verdade! Todas as meninas fizeram o coração aqui! Que bom! Betinha está em todas as redes sociais como Elisabeth Teodoro. Como é que escreve Elisabeth Teodoro, Betinha? É Elisabeth com S, TH no final, Teodoro normal. Quem quiser encomendar, é só entrar no meu direct, que a gente conversa, eu passo o meu número do WhatsApp. E bolos de aniversário, de casamento, brownie, pão de mel, porque esse daqui é um pão de mel, um bolo pão de mel. Eu vou ser bem sincera pra você, é de verdade? É de verdade! Eu vou ser bem... Eu achei que não fosse de verdade isso aqui. É de verdade, quer cortar? Eu quero! Eu falei, não deve ser de verdade. Eu acho que é assim... Vamos dar um pedaço pras meninas, vamos dar um pedaço pra mal, eu também quero. É uma delícia mesmo. Ai, tá lindo! Bom, se você quer também, então deixa de cortar assim, ó. Eu vi uma reportagem esse dia... Tanto que eu nem perguntei... Perdão, pode falar, Tia. Não, imagina, Silvia. Aqui, amiga. O pessoal encomendou um bolo e o bolo tava tão bonito, tão bonito, que eles acharam que era de mentira e a moça quis devolver. No dia seguinte, ela ligou e falou, como a gente não comeu, só te devolver, tudo bem se você me devolve o dinheiro, aí você pode vender, porque a gente achou que era de mentira e ninguém encostou no bolo de tão lindo que era. Obrigada, Silvia. Então, eu lembrei disso na hora que você falou, se é de verdade. Esse pão é rechado do quê? É doce de leite e essas gotinhas são chocolate aromatizado, são gotas italianas, de laranja. Bom, né? O que a mãe ia falar? Eu tenho uma história com bolo pra contar, que seu contato fica passada. A minha mãe trabalha com bolo há muitos anos, boleira, né? Faz tudo de casamento. E uma vez, ela fez um bolo gigantesco de casamento, colocou em cima do sofá de casa. Ai, meu pai. Faltou energia. Quem se jogou em cima do sofá, Regina? A senhorita. A Bela. A Bela que nos fala. Passei uma semana levando porrada. A Bela. Porque lá em Melembaná, a gente apanha de gás de goiabeira, né? Naquela época, claro, hoje em dia não pode mais. É, mas na época era um couro. O bolo ficou destruído. E a noiva? E a noiva? Eu tinha acho que uns 10 anos, 11. É, cara. Eu tenho uma história de casamento. Acontece isso. Eu fui entregar um bolo de três andares de chocolate que a noiva quis. Enfim, fecharam meu carro na esquina da churrascaria que era um almoço. Quando eu abro o porta-malas, eu falei, Jesus, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, enfim. O que aconteceu? Derreteu o bolo? Tombou. Bolo. Ele não caiu porque ele estava todo estruturado, mas a pessoa me... Deu uma tombadinha. Deu uma tombadinha. Você freou e ele... É, a pessoa me fechou. Ah, entendi. Ah, e qual a probabilidade de você encontrar uma chefe confeiteira na calçada que você está? Zero. Eu encontrei. Deus a mais. A pessoa... A gente passou de costas, porque a família inteira já, a noiva... Escondendo. De costas da churrascaria. Aí eu fui... Eu atravessei a rua, tinha um cara vendendo as mesmas flores. Ai, gente, foi Deus. As mesmas flores, ela tinha bolo de chocolate, a gente só encaixou onde tinha tombado, derretemos, fiz um ganache. O desespero dela era maior do que eu, que eu tive que falar, calma. Salvou o bolo. Aí a sogra ligou e falou assim, ai, o bolo. Eu falei assim, olha, não falei nada, aconteceu um acidente, já estou entregando o bolo. Justa sogra. Ai, até... Não, porque aí você já fica pensando no casamento que começa com o bolo tombado. Mas eu não entrego mais montado. A pessoa, se ela pede de três, eu monto no local. Então, eu ia falar isso. A Betinha faz desde esses bolos, nananã, nananã, até os mais simples, como você já fez aqui. Sim. Os doces mais rebuscados, sofisticados, até os mais simples. Então pode fazer encomenda. Com certeza. Não é? Porque às vezes a gente fica achando, quando eu assisti o programa, eu achava que era só coisa chique. E de pasta americana, né? As pessoas devem fazer encomenda, porque eu vivo disso. Devem aprender a andar de patins. Verdade. Deve ir ao teatro. Obrigada, Sianina. Bate aqui, minha amiga. Deve assistir mulheres. Deve assistir mulheres. Relevar que a apresentadora não leva jeito. Você viu o que ela falou pra mim? Quem? Você não leva jeito pra cozinha. A Defe hoje falou? Não acredito. Sim, é que ela, tadinha, ela, eu assisto, eu assisto mulheres. Sim. E eu vi a decepção dela, ela ficou toda... A destreza. Toda cristinha. Porque, não sei, eu acho que prendeu, ferveu. Ferveu, ferveu a gelatina da moça. Mas, cara, ela é uma apresentadora. Eu sou a, eu sou a chefe. Se eu não tenho a maestria que ela tem pra apresentar um programa, se não, seria a apresentadora. Ai, ai, e a mesa delas? Mas foi o micro-ondas que eu assisti. Você assistiu? Foi o micro-ondas que foi mais forte, eu tenho certeza. Eu perguntei, quanto tempo coloca? Normalmente, todo mundo fala 15 minutos. Ela falou 30 segundos. Eu falei, pensei comigo, vai ferver, mas... Mas ela falou, ela mandou, tô colocando. Eu assisti, eu assisto tudo, fio. Igual filha, quando obedece a mãe, né? Fala, isso não vai dar certo, mas ela mandou. E pôs, e pôs, e pôs. E quando eu tirei, era uma couve-flor. Mulher. Ai, ai, que barato. E a minha cara tá na minha cara, né? Eu não consigo falar. Sim, é, com a gente, você olhou e fez... Mas, enfim, é bolo, é patins, é teatro. Isso, obrigada. Pronto, com isso a vida tá feita. Com certeza.